A CIDADE NO BRASIL 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 A BENÇÃO E A VALDIÇÃO E ESCOLHE, POS, A VIDA PARA QUE VIVAS TU E A TUA DESCENDÊNCIA A CIDADE NO BRASIL Deus está dizendo aí no finalzinho Para que nós escolhamos A VITA ESCOLHE, POS, TU AMÊNCIA Presta atenção nesse detalhe Esse contexto é maior É um texto muito bonito Você pode ver lá O povo de Israel Já tinha feito um pacto com Deus lá no Sinai Mas quando vai chegando perto de Canaã Para entrar na Terra Prometida Deuteronômio registra aí o pacto da Palestina Chamado assim, porque é feito agora na terra da Palestina Esse pacto é uma renovação da aliança do Sinai Deus pede para que metade do povo de Israel, seis tribos Subam o monte de Jeresim e metade subam o monte de Ebal Metade das tribos proferiram bênçãos As bênçãos que meus mandores proferirem E a outra metade proferiu as maldições E é muito interessante esse texto Porque todos ouviram tanto as bênçãos como as maldições Diga assim, tanto as bênçãos como as maldições Vem de Deus Amém? Bença e maldição vem de Deus A igreja sabe disso Tem gente que acha que a maldição vem do diabo Não, é errado, é completamente errado Bença e maldição vem de Deus O conceito da bênção E os prejuízos da maldição Já estão determinados por Deus É como se já tivesse escrito Provavelmente já está escrito Quando acertamos E corremos nos artigos da bênção Quando nós erramos E corremos Nos códigos da punição Da maldição Da maldição Quanto se entenderam? Amém? Amém Eu não conheço Por exemplo Não conheço assim detalhadamente Nunca me interessei muito em ler A constituição brasileira Vai ser que ela é feita de várias leis Inúmeras leis Mesmo que eu não conheça as leis do meu país Se eu transgredir em alguma delas Logo um artigo daquele vai me alcançar E eu vou ser punido Pelas sanções da lei Então a bênção e a maldição Já estão determinadas por Deus Pode se entender até aqui Amém Por isso é importante agora entender Diz aqui Escolhe pois Diga para o seu irmão assim Escolha Amém, irmãos? O poder das minhas escolhas Quem escolhe sou eu O senhor apresenta para mim Tanto as bênçãos Como ele apresenta para mim As sanções As maldições Quem escolhe Sou sempre Eu Quem escolhe É sempre Você Não coloque responsabilidade em Deus Se tiver correndo fruto de alguma sanção Por causa da sua própria escolha E de boa forma Se você estiver vivendo um momento muito abençoado Certamente você escolheu fazer a coisa certa Escolheu andar no caminho da verdade, da santidade E as bênçãos do Senhor te alcançaram Quanto é esses preceitos? Amém? São preceitos espirituais e eternos Tanto a bênção nos alcança Como a maldição As maldições As maldições no plural são várias Também podem nos alcançar Até que todo mundo entendeu? Mas quem escolhe sou eu Isso é muito importante Eu estava pensando em casa, né? Como introduzir essa mensagem Nós fazemos escolhas o tempo todo Você escolhe tudo Você escolhe Por exemplo, você escolheu Que roupa você veio hoje ao culto Escolheu a do ar? Escolheu Escolheu essa blusa Escolheu aquela calça Escolheu aquele vestido Você escolhe Que tipo de transporte você vai vir Talvez você tenha escolhido Você escolhe Se você vai louvar a Deus aqui em voz alta ou não Tem gente que não louva Louva dentro do seu coração Escolheu Não é adorar E deixar Deus Não é somente Nós fazemos escolhas o tempo todo Milhares de escolhas Todas as escolhas Somos nós que fazemos Amém, Gonçalo? Mas existem escolhas E aí eu quero que você entenda Existem escolhas Que vão determinar A bênção Ou a maldição Na nossa vida Escolhas sérias, né? Escolhas que devem ser feitas Com muito temor E sabedoria Então eu quero desenvolver Esse tema com você Abra por favor A sua Bíblia em Salmos 109 Só um versículo Salmos 109 A palavra de Deus diz Que a nós foi dada a capacidade De escolher Tanto o bem Como o mal Quem escolhe sou Eu Todos nós temos Esse poder de escolha Salmos 109 Verso 17 Hoje foi dia de eleições Aqui no nosso estado No Brasil todo Você saiu de casa E foi lá Escolheu o candidato Para votar Um prefeito Um vereador Escolha absolutamente Pessoal Amém? Também vai colher O ônus disso, né? Aquela pessoa que você escolheu Fora depois Um mal político Escolha foi sua Quanto a gente se arrepende Às vezes De ter vontade De ir pulando Com esse crângulo, não é? Porque escolheu Cheio de fé Cheio de vontade E depois veio a se decepcionar Nós sempre escolhemos Escolhemos E colhemos Os frutos Das nossas escolhas Amém? Salmos 109 Verso 17 Só esse versículo Quem puder Lê com a exaltidade Quantos acharam? Amém? Amém? A palavra do Senhor Diz assim Amou A maldição Alguém amou A maldição? Amou Aqui o salmista diz Amou A maldição Ela o apanha Não quis a benção A parte-se dele Aqui Esse pequeno versículo Do salto 109 Verso 17 Dá a entender Que a pessoa teve Absoluta e total Escolha Preferiu o caminho do mal Preferiu se apartar Da benção de Deus Escolhendo aquilo Que desagrada o Senhor É muito interessante A gente pensar Que o Senhor Nos deu Livre vontade O conceito filosófico Livre e arbítrio Não está na Bíblia Você não vai ler Nenhum versículo Da Bíblia A palavra Livre e arbítrio Mas todos Conhecendo o seu sentido Todos Entendem Livre e arbítrio? Popularmente chamado Livre e arbítrio Nada mais é Que a sua Livre Vontade A sua Livre Escolha Nós temos Da parte do Senhor A maior graça Que é a livre escolha Ao ponto de Deus Confiar a nós Em poder Escolha De tal maneira Que podemos escolher Até mesmo Negar o Senhor Não devemos Mas nós temos O poder De fazer Algumas pessoas Preferem Se apartar Da casa de Deus Por um motivo Por outro Escolha Pessoal A palavra de Deus Diz que aquele Que se isola Que fica sozinho Se insurge Contra a verdadeira Sabedoria Então como uma pessoa Escolhe Se apartar Ela está fazendo Aquilo que a palavra de Deus Não consegue ela fazer E ela vai colher O ônus disso Vai colher Consequências Quantos estão entendendo? O homem É que determina Qual vai ser Aquilo que vai te apanhar Vai te apanhar a bênção Vai te alcançar a bênção Ou vai te apanhar A maldição Todo mundo está entendendo? Ou um ou outro Ou um ou outro A palavra do Senhor diz Não precisa abrir Só basta ouvir Lá no Evangelho de João Capítulo 3, verso 19 Prova que o homem Tem livre escolha Quem gosta de anotar João 3, 19 A palavra do Senhor diz assim O julgamento é este Que a luz Veio ao mundo A luz é Jesus A luz veio ao mundo E aí o texto diz E os homens Amaram Mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram Paz A palavra de Deus diz A luz que é Jesus Que alumia todo o homem Que mostra o caminho Que Deus quer Veio ao mundo Então os homens Daquela época E até o dia de hoje Olham para a luz Que falam assim Isso é a vontade de Deus E eles entendem a vontade de Deus E talvez até digam Olha, é bonita a vontade de Deus Ela é boa Parece muito legal Mas eu prefiro as trevas Eu prefiro andar do jeito que estou Eu prefiro as minhas próprias escolhas Para que haja entendimento Esse texto diz Os homens amaram As trevas Mais do que a luz Não é que não amaram a luz Eles olharam para a luz e acharam A luz é boa Mas eu prefiro as trevas Mas eu prefiro as trevas É verdade Nós temos o poder Da livre escolha Ou popularmente chamado Livre a vida Porque alguns escolhem as coisas erradas Deus falou naquele texto Que nós iniciamos em Deuteronômio 30 Coloca diante de você a vida Escolhe a vida Por que tem pessoa que não escolhe a vida Porque nós temos uma grande dificuldade Todos nós Todos nós Nós temos uma inclinação da carne Que é contrária à vontade de Deus Quando diz amém Amém Isso aí mesmo que você não diga amém Você tem Tá bom, irmão? Ah, eu não Você também Todo descendente de Adão Tem a mesma moléstia na água Tem a mesma infernidade Tem o mesmo DNA, né? Infelizmente Pode não ser uma coisa orgânica Mas espiritualmente Todos nós Herdamos Uma inclinação carnal Uma natureza manchada pelo pecado Isso é fato A palavra de Deus diz que todos Todos, todos Estamos debaixo do pecado E carentes Da glória De Deus Inclusive os que nasceram de novo Mesmo tendo recebido o Espírito Santo Ainda somos Pecadores Então há uma força Dentro de mim De você Que me inclina Para o lado errado Que me faz escolher As coisas erradas Que me engana Na verdade Nós nos deixamos seduzir Pelo nosso próprio desejo É o que a palavra de Deus Vai mostrar Mas eu gostaria que você Não ficasse só nas minhas palavras Bíblia Verdade de Deus Jeremias Capítulo 17 Verso 9 A nossa carnalidade Nos engana O coração Para escolhermos o oposto Da vontade de Deus Eu quero dar a chave A todos nós Na igreja Para que possamos Reverter esse mal E fazer as escolhas certas Que agradem a Deus Jeremias Verso 9 Mas primeiro temos que admitir O nosso problema Quantos já conseguiram achar? Amém? A palavra de Deus Diz assim Eu gostaria que você Lê esse mais alto Vamos lá irmãos? Enganoso É o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente Corrupto Quem o conhecerá? Então diga assim O meu coração É enganoso É verdade O nosso coração É absolutamente Enganoso Não confie 100% No seu coração Carnal Ele nos leva A caminhos errados Por isso Precisamos dar O auxílio precioso Do poder de Deus Do Espírito Porque se não Se deixarmos No nosso automático No piloto automático Nós vamos pôr errado irmãos Nossa inclinação É para o lado contrário Da vontade de Deus Infelizmente Amém amado de Deus Vou dar um exemplo bombo Pensando em exemplo Para dar para vocês guardarem Ilustrações Ilustrações ajudam a guardar conceitos Por exemplo A pessoa tem problema de saúde Diabete Ela não pode Se devotar ao doce Mas aí Ela quer comer doce Ela quer comer aquele pudim Com aquela calda toda É diabética Não pode Vai acabar Prejudicando a saúde Vai tentar ouvir Até que se hospitalizar Mas o coração Enganoso dela Diz Só um pedacinho É né irmão Está rindo A pessoa pode Ter Sérias consequências Até óbvio Por causa de Se enganar Enganar a si próprio Só um pouquinho Aí acaba comendo Porque o cérebro dela O coração A alma Os desejos da carne Dizem para ela Não vai fazer mal Quando na verdade Parar mal Como eu disse aqui O pastor parou De tomar Coca-Cola Mas já era irmãos Arranjei cinco cálculos Genais por causa disso Eu sempre tenho Uma bendita Coca-Cola Vou botar a culpa Na Coca-Cola Parei tarde demais Vamos ter que lidar Com as dores Até que o senhor me cure Então preste atenção Irmãos Nosso coração Não nos leva Para a direção Correta Não nos auxilia Tomar decisões É Digamos assim Dentro daquilo que Deus quer Do centro da vontade de Deus Então não confie Na inclinação Do seu coração Inclina-se Para o lado Errado Temos que fazer Uma força tremenda De consagração De busca De oração De santidade Para que possamos Acertar o alvo Quanto estão entendendo? Vou mostrar a vocês Como somos enganados Pela nossa carne Gálatas capítulo 5 Verso 17 É lógico que tenham Muito mais textos O apóstolo Paulo Na carta aos romanos Por exemplo Que fala Longamente Sobre essa questão Da carne Todos nós temos A carnalidade Carne aí não é Seu corpo humano É aquilo que opera Na sua alma A carnalidade Paulo fala Várias vezes Sobre isso Ao ponto de Quase desesperado Miserável Homem que sou Quem me levará Do corpo Dessa morte? Paulo compreende A sua inclinação Contrária à vontade De Deus Carta 5 17 Quantos já conseguiram achar Aqui também? Então nem que Boa de salto comigo Para você guardar Vamos lá Porque a carne Milita Deixa eu falar para você Militar aí É guerrear A carne Guerreia Milita Contra O Espírito E o Espírito Contra a carne Porque são Que ele enja Opostos Entre si Para que não façais O que porventura Seja do vosso Querer O meu querer É fazer a vontade De Deus Esse é o meu querer Com lógica Com entendimento Eu digo para mim mesmo Eu quero Fazer A vontade De Deus Mas hoje Ainda hoje Você vai ter Muitas escolhas Não terminam Só nesse momento Aqui de curso Vai para casa Vai ter escolhas Para fazer E se nós Não vigiamos Escolheremos Errado Porque tem Uma força Dentro de mim Que milita Contra O Espírito Que o Senhor Fez habitar em mim Em nós Com as coisas Temos Não compreendendo Não é uma questão De ser mau Crente Não é uma questão De você Ser o menor O mais fraco Não é isso Todos nós Temos essa força Dentro de nós A gente quer fazer O certo Mas o Espírito Luta contra A nossa natureza Dentro de nós E às vezes Nossa natureza Vence Se deixarmos Ela vence Sempre É simples Assim Há uma força Poderosa Dentro de nós Infelizmente Que nos arrasta Para o lado errado É a nossa Carnalidade Por isso que eu disse Que nós somos Enganados Seducidos Pela nossa própria Cobiça Aquilo que queremos É muito forte O querer Da nossa natureza É muito forte Sem ser aniquilada A palavra de Deus Diz Devemos mortificar Os feitos do corpo Mortificar É matar É tornar nulo Então A palavra Não vai nos instruir Vá lá Por favor Tiago capítulo Verso 14 Tiago 1 14 Verso 15 Que todos Egociam Que temos uma luta Ferrenha Contra A cobiça Da nossa alma Nossa alma Tem muitas cobiças Tiago capítulo 1 Verso 14 E verso 15 Essa palavra É muito interessante Porque ela explica O mecanismo Como é que funciona Isso dentro de nós Dentro da nossa natureza Por que que nós Muitas vezes Tropeçamos Damos lugar A carne Vacilamos Porque Aí está explicado Tiago 1 14 15 Quantos acharam Diga bem A palavra de Deus Diz assim Que Deus não tenta ninguém O verso anterior Não é Deus Que faz ninguém Que professar Verso 14 Ao contrário Cada um É tentado Pela sua própria Que é a igreja Cobiça Quando esta O atrai E o Seduz A força Que está dentro De você Contrar a Deus Que ela te diz Vamos fazer Vamos Vai dar certo Ela te seduz Ela te inclina Ela te mostra O lado Benigno Daquela ação Quando na verdade Vai ter prejuízo Vou dar um outro exemplo Pensando em exemplos Em casa Eu pensei Por exemplo Para aquela jovem Criada dentro da igreja Criada no Como diz aí No título popular No puro leite O leitinho A terra Criada aqui No aconchego Da igreja A jovem cristã Bonitinha Virgem Chega uma certa idade A hora Da escolha Não é Quando ela pensa Em ter Um namoro Pensa em ter Alguém Para ficar com ela Aí essa jovem Criada na igreja Escolhe Justamente Um ímpio A palavra de Deus Diz Não Pus ponhais Em julgo desigual O princípio De vida É esse Não escolha Ter um relacionamento Conjugal Não é se unir Aliança Com alguém Que não é na fé Porque isso não dá certo Muitos casais Já vieram Quebrados No mundo Aí um se converte O outro permanece No mundo É diferente Porque os dois Estavam no mundo Não escolheram Deus Mas é quando Aquele que sabe A vontade de Deus Prefere escolher Errado Vai sofrer Consequências Vai tentar criar Filhos No princípio Da palavra E aquele Que não se converteu Vai puxar Para o outro lado Você vai proibir Seu filho De falar palavrão E o outro Vai dizer O que que tem Você vai tentar Livrar o seu filho Da bebida E o outro Vai dizer O que que tem Nunca dá certo Ainda mais Se já sabia O princípio divino E preferiu arriscar Aquele namoro Missionário Achando que Depois a pessoa Vai se converter A palavra Não dá essa garantia Para ninguém Paulo diz Na sua carta As corintias Como sabe O marido Que salvará Sua mulher Como sabe O esposo Que salvará Sua mulher Como sabe Se fosse garantido Glória a Deus Mas não tem Essa garantia Então quando uma jovem Ou um jovem Criado no evangelho Escolhe o ímpio Escolhe por contra Própria E a sua escolha Trará Contos Consequenciais Contos Lutos de más escolhas Por um longo período Está sofrendo Demasiadamente Porque escolheu Errado lá atrás Eu falei aqui Outro dia Para vocês Não vou dizer nome Uma irmã Ligou para mim Porque estava Se relacionando Com um pastor E perguntou para mim A minha opinião O coração Pelo seu relacionamento Pastor Penecostal Mais adiante Ela descobriu Que ele fazia Feitiçaria É irmãos Amarrava fitinhas Não sei aonde Olha que a amiga Manda amarrar fitinhas Aí ela saiu Desse relacionamento De maneira Que ela chegou Nesse relacionamento Até sobre violência Uma má escolha Mas tinha cara de crente A pergunta é Ela ouviu A voz de Deus Ou ouviu A voz do seu coração Da sua própria Necessidade Da sua curícia Nós somos enganados Amém amados Nunca decreto A sua carne Às vezes nós vamos Para os caminhos Que a nossa mente Viva Vai dar tudo certo A camisca O homem parece ser bom Mas o final dele É caminho de morte Diz a palavra de Deus Olha como a escolha Ela tem que ser Pautada em temor A Deus Muito temor Amanhã vocês vão levantar Vão sair dos seus trabalhos Seu meia-pão E vão ter inúmeras escolhas Durante o seu dia E mesmo aqueles que estarão Dentro de casa Terão escolhas O erro pode se apresentar Até dentro de casa O erro pode escolher Errado A qualquer momento Da sua vida Porque tem uma força Te inclinando Para o lado errado Amém Todos entenderam? Amém Em nome de Jesus Então se eu tenho Eu tenho uma mente Que inclinas Do lado errado Se o meu coração É enganoso E eu tenho que fazer Inúmeras escolhas E a maioria delas Vai de contra A vontade de Deus Porque a minha carne Que é outra coisa Como é que eu escolho Certo Para agradar a Deus Eu apresentei o problema Agora vou apresentar a solução Como é que eu escolho Certo Para agradar a Deus Primeiro Eu tenho que escolher Os princípios divinos Diga assim Primeiro Eu preciso escolher A palavra de Deus Os princípios divinos São a palavra de Deus Está bem? Quando você tiver como A decisão na sua vida Quer Para fazer Um relacionamento Quer Para entrar no trabalho Qualquer decisão Séria Que pode acarretar Mais adiante Onde Qual é o princípio Que você vai observar Para fazer uma escolha Correta Você vai escolher Princípios divinos Eu citei Um agora aqui Para vocês Que a palavra de Deus Diz Não nos ponhas Em julgo desigual Quando você se põe Em julgo desigual Escolha Contra os princípios divinos Compreenderam? Fala aí de comida Pessoal com louça A palavra de Deus Diz assim Não coma muito mel Porque você vai acabar Vomitando Está na sua Bíblia isso Fala no provérbio Até mel que é muito gostoso Se for demais Vomir Então a palavra Ela ensina Vários preceitos Que se o homem Quiser escolher Corretamente Ele olha Para a palavra Ele se lembra Da palavra E faz a sua escolha Acertada Consigiamente Glória a Deus Então agora Por favor agora Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Como eu escolho O certo Escolhendo Segundo os princípios Da palavra Sempre Tudo que você fizer Escolha Segundo a palavra Vai ser A sua guia Filipenses capítulo 4 Verso 8 e 9 Quando você achando Digo glória a Deus Irmãos Não ignorem esse conselho Esse é um conselho divino Viu? Você cantou aqui comigo No começo desse culto Fala Quero ouvir tua voz Não é? Você está querendo ouvir A voz de Deus A voz de Deus Vem através da tua palavra A voz de Deus Está falando Se eu ouvir Nessa hora Meu filho Minha filha Aprenda a escolher Segundo a vontade de Deus Aprenda Coloque em prática Vai evitar muitos males Porque senão Você encorre alguma maldição Ou vença Ou maldição O apóstolo Paulo disse Finalmente Irmãos Tudo que é verdadeiro Diga assim Tudo que é verdadeiro Então um dos princípios Fundamentais Tem que ser segundo a verdade Tem que ser segundo a palavra Na verdade Tudo que é verdadeiro Verdadeiro aí está ligado A palavra de Deus Finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro Ou pautado da verdade Tudo que é Respeitável Tudo que é O que? Justo Tudo que é Puro Tudo que é Amável Tudo que é De boa fama Se alguma virtude Há Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isso Que ocupe O vosso pensamento Amém com o céu? Você passa pelo brumo Da verdade Você passa pelo brumo Da aceitação de Deus Ao tempo atrás Falei sobre isso Alguns anos atrás Estava a onda Em todo mundo Muito popular O pessoal estava vendo Luta na TV NMA Ultimate Fight O homem Bater no ovo Até Quebrar Ossos Até sangrar Bastante Tem uma época De um monte de crente Ficava torcendo Não é? Por essas lutas Na tradição Agora veja se Está correto Na época eu perguntei Jesus Que é o nosso poder De santidade Jesus se sentaria Na plateia Para ver o homem Socar o outro Até a morte Até a morte é exagero É quebrar bastante o outro Jesus faria Jesus faria Sempre devemos questionar Aquilo que eu estou provando Em minha vida O Senhor Jesus faria Simples assim Se você disser Para você mesmo Sinceramente O Senhor Jesus Faria Então também você faça Mas se você Chegar à conclusão De que isso Jesus não faria Então não faça Porque aquele que diz Que está nele Deve andar Como ele andou Diz a palavra de Deus Quanto seja Amém? Então o parâmetro É a verdade O parâmetro São esses conceitos De Deus Se qualquer coisa Fere esses conceitos Não escolha Escolha o contrário Escolha ficar dentro Da vontade de Deus Amém, bom santo? Eu conversava Com uma Conhecida minha Não vou entrar em detalhes E ela está vendo Aquela série Tem séries O pessoal vai acompanhando É época de pandemia O pessoal não tem o que fazer Ela está vendo série Na TV Maratonando série Tem uma série Chamada Lucifer Lucifer Entrou para a história Como sendo Um dos pseudônimos Do diabo E a série mostra O Lucifer Bonitão, irmão É um galão, cara Alguns daqui já viram, hein? Sabe o que acontece? Aquela ali é um vírgula Eu falei para ela assim mesmo Ela não é evangélica Mas ela é cristã, católica Eu falei para ela Isso aqui é um vírgula, né? O cara bonitão Charmosão Bem sucedido Rico Hã? Diabo bonito Diabão bonito A pessoa vai acompanhando Daqui a pouco Está torcendo pelo diabo Está torcendo a favor do diabo Irmãos Você bota diante de Deus Isso aqui agrada a Deus? Não Deus concordaria com isso? Não Então Está fora Quanto você entendeu? A escolha é simples assim Você colocou lá No prisma de Deus É agradável a Deus? Não Estou fora Seja de adultério A série Seja o que for Estou fora Cheio de palavrão Estou fora Amém? É assim que funciona A escolha Amém A escolha tem que ser Faltada na verdade Se não escolhe correto Vai trazer consequências Para a sua vida Espiritual Tiago capítulo 1 Verso 5 Abre por favor Estamos chegando no final Tiago 1, 5 Agora eu quero falar com você Tenha coragem Tenha coragem De abrir mão De renunciar As coisas erradas Busca a Deus em oração Para ter a escolha certa Um dos problemas Da nossa livre escolha É o seguinte Eu quero tanto uma coisa Que as vezes eu não Consumo a Deus Só está aí Fissurado Eu quero comprar Deixa eu ver O que vai ser Um homem gosta de carro Se tem dinheiro Eu quero aquele carro Eu quero aquela televisão De plástico 50 polegadas 60 Um negócio enorme A mulher está interessada Naquele vestido lindo Ela viu Não sei aonde As vezes aquilo Que a gente cobiça É tão gostoso Para o nosso ser A gente acha Que vai ser muito bom Que a gente diz assim Vou correr atrás Vou conseguir A pergunta é Tudo que a gente cobiça Tudo que a gente quer Tudo que a gente escolhe É segundo a vontade de Deus Eu posso colocar tudo Questionar tudo diante de Deus Dentro Tudo irmão Tudo A palavra de Deus diz Que até beber um copo d'água Seja para a glória de Deus Quer com mais Quer demais Quer passar de qualquer outra coisa Fazer tudo Para a glória de Deus Até escolha De qualquer coisa Tem que ser Para a glória de Deus Amém? Compreenderam? E engloba tudo Todas as minhas escolhas Até beber água Para a glória de Deus Não beber água Beber Beber Não beber Fazer jejum Tudo que fizermos Tem que ser Com a finalidade De agradar A Deus Amém? A palavra de Deus diz assim Tiago 1.5 Tem a coragem De renunciar Irmão A palavra de Deus Assim Se porém Algum de vós Necessita de sabedoria O que está escrito aí Na sua Bíblia? Peça a Deus Que a todos Dá liberamente E nada Vizim pro pé Essa palavra impropé Não lança em rosto Deus não diz Você está me perguntando De novo Se eu morrinho Não é? Deus não nos ofende Você está com dificuldade De escolha É uma decisão certa Na sua vida É a mudança de emprego É um Qualquer coisa que você vai fazer É um investimento Você tem que procurar Deus Peça a Deus Sabedoria Deus Eu sei que eu quero Mas eu queria saber Qual é a tua vontade A respeito disso Irmão Isso é muito sério Aí a pessoa tem que ter temor Fé E tem que estar disposta A abrir mão Isso é muito sério Essa semana Uma irmã Telefonou pra mim No trabalho Estava agoniada Não vou dizer o nome Não há necessidade E a irmã Tinha que fazer uma escolha Primeira coisa Que ela me disse Pastor Eu estou Sendo colocado agora Na posição De receber uma promoção No trabalho dela Eu falei Glória a Deus Primeira reação minha Ela falou Pastor Eu vou ser promovida Eu falei Glória a Deus Quem não quer Uma promoção Do seu trabalho Está trabalhando direito O patrão melhorou Vai melhorar Suas condições financeiras Maravilha Daqui a pouco Ela falou assim Mas pastor Eu queria saber A tua palavra Em espírito disso Sabe por que pastor Se eu fizer isto Eu não vou ter condições De ir aos cultos Ao domingo Aí eu falei Ah irmão Então a coisa muda de figura Porque eu conheço A estrutura da ouvinte Primeira coisa que eu disse Glória a Deus Que eu não sabia Qual era o contexto Mas eu conheço A estrutura da ovelha Sei que ela precisa Da palavra de Deus Mais do que qualquer outra coisa E sabe o que é interessante Deus já havia falado No coração dela Na mente dela Vem aquele versículo O que é que adianta Ganhar o mundo inteiro E perder a sua Álva Quando eu falei Irmã Bota na balança Mais dinheiro Menos presença de Deus Presta atenção Você vai ter mais dinheiro Mas vai ter menos oportunidade Para cultuar Deus Na hora Ela já estava sabendo A vontade de Deus Que Deus tinha falado No coração dela No versículo Falou Pastora Tudo o que eu precisava Não vou aceitar A promoção Quantos fariam isso? E ela precisa de dinheiro Irmãos A pessoa precisa de recursos Mas ela precisa mais Sabe do que? Acertar A vontade De Deus Mais do que o dinheiro Que ela precisa receber É estar no centro Da vontade de Deus Tenho certeza Que Deus a abençoará E continuará Suprindo suas necessidades E ela continuará Tendo oportunidade De cultuar junto conosco Porque tem gente Que escolhe errado E arranja um emprego Escravizante E emprego em Choque, por exemplo Vai trabalhar Todos os domingos Vai cultuar Deus que dia Que dia que vai cultuar Deus A pessoa não percebe Que tem certas coisas Que por mais Agradáveis que pareçam Por mais Não é? Atraentes que pareçam Ela vai nos tirar O precioso Momento com Deus Vai nos tirar Da presença gloriosa De Deus Vai nos enfraquecer Quantos entenderam? Amém Amém É preciso ter coragem Para renunciar A sua própria vontade E fazer a vontade De Deus Coragem Amém 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 Colossenses capítulo 3 Verso 15 Estamos chegando No finalzinho Outra maneira De você saber A vontade de Deus É usar A oração E sentir no seu espírito A paz Que recebe Todo entendimento Colossenses 3 Verso 15 Existe Graças a Deus A unção Dentro de cada um De nós Quantos fizeram Amém O Espírito Santo O Espírito Santo Habita dentro de nós Você é filho de Deus Você tem o Espírito Santo Então você não conta Só com a sua mente carnal Você conta também Com uma força poderosa De Deus dentro de você E é a hora que você Vai buscar Tomar uma direção Na sua vida Fazer ou não fazer Para não errar Você consulta o Senhor E aí Existe um efeito No seu coração Essa irmã Estava inquieta Porque mesmo Ganhando mais dinheiro Ela sabia Se dava alguma coisa Para errar Havia ausência De paz Você quer saber Quando a vontade de Deus É boa Perfeita Que na hora de sua vida Ela traz consigo Uma paz Sobrenatural Você acerta A vontade de Deus E se sente Paz Amém Colossenses 3 15 Vem Vãozão Com o pastor Estamos chegando No final Lá Seja o que igreja A paz de Cristo O árbitro O juiz Em vosso coração O qual também Foste chamados Em um só corpo E sede Agradecidos Seja a paz de Cristo O juiz Do teu coração Amém Colossenses O cidadão O cão de Deus O cão de Deus Obrigado.